Olá, tudo bem? Meu nome é Oscar Smith e o filme estreou ano 2015. É um filme de esporte, drama e ação, Knockout. Esse filme foi feito na China e nos Estados Unidos. É um filme de esporte. Esse filme custou 25 milhões, o filme Knockout, e o filme recadou nas bilheterias 88 milhões. O filme detende críticas de 59% de críticas. A sinopse, após uma tragédia, o ex-astro de boxe Billy Hopper precisa recomeçar a vida e encontrar dentro de si a força necessária para ser o campeão. Em 2024, esse filme vai passar na Rede Record de televisão, o filme Knockout. Aqui é um canal que dá notícia de filmes séries. Knockout é um filme estreou. Em 2015, um filme de esporte, ação e drama. Até a próxima e tchau!